Você gosta de estudar a história do Brasil? Eu queria lhe convidar para fazer comigo uma reflexão sobre a história do Brasil. Você já pensou sobre a história do Brasil na segunda metade do século XX? Já refletiu sobre o que significa na história do Brasil o período que vai de 1964 a 1984? Foi, de fato, um período de ditadura que nós vivemos na nossa história. Há vários estudiosos que já se debruçaram, alguns inclusive tentando negar que tenha havido uma ditadura. Mas a história requer de todos nós reflexão e ponderação e muita maturidade para a compreensão dos fatos. Eu queria citar aqui um estudioso da história do Brasil, da história política, que me agrada muito o modo dele pensar. Estou me referindo ao pesquisador Daniel Arão Reis. Ele nos tem feito alguns alertas nos seus estudos sobre história do Brasil nesse período, chamando atenção para o quanto tem sido difícil para a sociedade brasileira se dedicar ao estudo desse período. Diz ele, tem sido difícil ao Brasil recordar o período vivido pela sua última ditadura militar. Segundo ele, os brasileiros não devem se autoflagelar por isto, pela dificuldade que tem em compreender este período. Diz Daniel Arão que recordar o período da última ditadura militar é uma necessidade da sociedade brasileira. Por isso que os brasileiros não devem se autoflagelar nem se imaginar como um povo particularmente desmemoriado, como algumas pessoas costumam dizer que nós somos um país sem memória. como historiador não dá para a gente concordar com isso, afinal, a memória cria sempre, estabelece sempre um campo de batalhas e nesse campo o jogo nunca está disputado definitivamente. Na verdade, é um jogo, é um campo de areia movediça, o campo da memória. É um campo onde a gente pode considerar que uma determinada posição, uma determinada tese, um determinado modo de interpretar está superado e de repente a gente ter a surpresa de ver as coisas retrocedendo, de ver interpretações que retomam o seu lugar e revisam aquilo que a gente já viu antes. Ora, há no Brasil já uma bibliografia considerável sobre o período da última ditadura militar, mas ainda há muito a se estudar. Há uma outra ditadura vivida pelo Brasil no século XX, a ditadura que foi do período de 1930 a 1945. São estudos já bem fartos, bem vastos, o suficiente com a prodigalidade analítica muito grande, estudos que apontam a crueldade que foi aquela ditadura, a ditadura Vargas, estudos que apontam o ambiente de terror implementado por aqueles que controlavam o poder do Estado, estudos que reconhecem a ditadura sangrenta que foi, mas reconhecem também os avanços em política social naquele período. Como de resto devem ser os estudos da história. Estudar a história é verificar retrocessos, mas é também verificar avanços. É denunciar retrocessos, mas é também reconhecer avanços. Reconhecer quando existem aperfeiçoamentos na vida da população estudada, no caso, na vida da população do Brasil. A gente tem conseguido fazer isso em relação à ditadura de 1930 a 1945. Contudo, quando a gente estuda o período da ditadura militar que se iniciou em 1964, nós historiadores ainda vivemos uma certa dificuldade interpretativa em relação a algumas políticas sociais do período. Certamente, a gente ainda não viveu o suficiente, a gente ainda não se distanciou o suficiente, e por enquanto, os nossos estudos predominantemente têm sido capazes de apontar as mazelas da ditadura. E não são poucas. São muitas as mazelas que a gente precisa denunciar. Mas é necessário que a gente produza algumas análises mais consistentes sobre a política social vivida pelo Brasil naquele período. E muito particularmente, eu direi, sobre um aspecto da política que interessa muito aos meus estudos, que é a política de educação, a política educacional. Certamente, essa dificuldade em compreender as ditaduras não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. A sociedade francesa ainda não consegue discutir. Veja, uma guerra que terminou em 1945. A sociedade francesa ainda não consegue discutir. Em 2020, com tranquilidade, a questão da ocupação nazista na França. A questão da reduzidíssima resistência que a França ofereceu ao invasor. A gente sabe que o que foi o governo do regime de Vichy, e a gente sabe que a resistência francesa teve que vir de fora para dentro da França. O mesmo a gente pode dizer, por exemplo, em relação aos alemães. Há muitos exemplos em relação ao nazismo alemão. Os alemães continuam tendo dificuldade para explicar Hitler, para explicar o nazismo. Ou, quando a gente pensa a ditadura de Josef Stalin na Rússia, os historiadores russos continuam a ter dificuldade para explicar a ditadura stalinista. E os historiadores brasileiros, eu direi, sentem que está na hora de a gente fazer um ajuste de contas mais profundo, mais consistente, mais verticalizado sobre o que a gente viveu no Brasil a partir de 1964. É preciso que os brasileiros empreendam esse ajuste de contas e reduzam o descompasso que há, neste caso, entre a memória e a história no que concerne a esse período de 20 anos, que vai de 1964 a 1984. Eu quero fazer com você esta discussão, com você que gosta de estudar história. E hoje, eu estou aqui apenas para anunciar o meu desejo de discutir isto, porque eu voltarei num segundo vídeo, para a gente verticalizar esta discussão sobre o estudo da história do Brasil na segunda metade do século XX, que a gente precisa empreender. Quero agradecer a você que assistiu o vídeo, quero lhe dizer que este é o canal Educação, História e Política por Jorge Carvalho. Eu sou Jorge Carvalho, estudar história é um dos temas da minha preferência aqui neste canal. Se você gostou deste vídeo, dê um like, né? Um like. Faça sua inscrição no canal, inscreva-se, clique no sino que aparece ao lado da barra de inscrição para você ser avisado nos próximos vídeos que nós vamos postar aqui, inclusive discutindo esse tema da história do Brasil na segunda metade do século XX. Até a próxima! E aí